Hidrelétrica de Belo Monte Sem luz, eu sou a pessoa mais conectada Deu-me livre com essa energia Sem luz, sem celular, sem iPad, sem iPhone Sem... aí tudo A Belo Monte vai ser a terceira Maior hidrelétrica do planeta Do mundo Do que adianta construir a terceira maior hidrelétrica do mundo Se ela só vai produzir de fato Um terço da sua capacidade Peraí, como assim? Só um terço? Porque durante oito meses do ano Aquela região praticamente seca Eu não tô entendendo, gente, eu vou ter que pesquisar então, né? Eu pesquisei, vai olhar Pesquisei e vai custar Trinta bilhões Trinta quanto? Trinta bilhões Trinta bilhões? Trinta bilhões? Quem é que vai pagar? Você? Você? Você O palhaço aqui, né? Oitenta por cento desse dinheiro É de imposto Faz as contas Realiza São vinte e quatro bilhões de reais Que vão sair do seu bolso O meu, o seu dinheiro Pra uma obra dessa proporção E ninguém vai discutir o assunto A gente vai fingir que Nada tá acontecendo Só que abaixo da barragem O rio banha O parque nacional Do Xingu A usina de Belo Monte Vai alagar Inundar Destruir Seiscentos e quarenta quilômetros quadrados De floresta amazônica De onde tiraram essa ideia De que hidrelétrica É energia limpa? Peraí, peraí, peraí Hidrelétrica É energia limpa É muito melhor do que usina nuclear Ou energia carvão Seria energia limpa Se fosse no deserto Mas na floresta? Nós temos a maior floresta do mundo Uma pergunta Como é que se resolve A questão energética do Brasil? É possível criar outras alternativas Pra se gerar energia Energia eólica Energia solar Esta é a primeira De dezenas de hidrelétricas Que o governo Pretende construir na Amazônia Nos próximos vinte anos Pra onde vão ser levados Os ribeirinhos e os índios? Não, quem se importa É se os índios Não vão ter onde morar Ó, a gente aloja Os ribeirinhos numa periferia E os peixinhos a gente aloja Num aquário Pronto, resolvido Pra mim, índio quer morar na cidade É, tomar antibiótico Educação Conforto Índio Você tem índio Ela tem índio Será que os índios são ouvidos? É muita pergunta sem resposta Se a construção da hidrelétrica De Belo Monte Se mostrar um equívoco É um caminho sem volta Vocês entenderam? Precisamos ficar mais atentos ao Brasil Sabe aquela sensação que você tem De se arrepender de alguma coisa que você não fez? Porque a gente diz que não se arrepende Mas depois a gente se arrepende Nesse momento, em todo o mundo Milhares de pessoas estão indo pras ruas Protestar e mudar o seu destino Entre nessa corrente Vamos fazer alguma coisa pelo Brasil Entra nesse site Lá você vai encontrar uma petição Pra você assinar E vários links com as respostas das suas perguntas Vocês entendem que se a gente conseguir Uma enorme quantidade de assinaturas A gente pode parar essa obra? Leia a petição e assine A gente vai mandar pro congresso Pra presidente Dilma Rousseff Tá, peraí Se você tá me ouvindo É porque você tá conectado Então vai lá Assina agora Eu espero É apenas um clique Nada de deixar pra depois Toma seu tempo Vou tirar o sutiã aqui Pra ficar mais à vontade E aí? Ainda tô aqui Tô esperando Ah Eu não sou o DiCaprio Mas... Assina Se você, assim como eu, já assinou É só passar esse link pra mais 10 amigos Você passa pra eles Não tem 10 amigos? Ah, você deve ter 10 amigos Hoje em dia com o Facebook Todo mundo tem, sei lá, mais de milhões de amigos Ah, e Trending Topic Que tal? Assim criamos uma onda Uma onda de conscientização Ainda há tempo Passa essa mensagem adiante Presidente Dilma Nós não queremos que no futuro Ao estudarem a história do país Vejam que tivemos a oportunidade De deixar um lugar mais saudável Justo e responsável E nada fizemos Pense no Brasil em que seu neto vai crescer Nem do futuro Não vai crescer Não vai crescer Já torna aещa Não vai crescer Não vai crescer Amor, meu nome é o nome único que existe no mundo porque foi inventado. Ecleidira Maria Fonseca Paz. É a junção do nome da minha irmã com o nome do meu pai. Eu sei, meu nome é Isis Nable Valverde. Meu pai, também parecido, Antônio Beira Fontoura. Mamãe e papai. A minha mãe chama Rosalinda da Mata Resende Vergueiro. Meu pai... Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho. Eu descendo de várias etnias. Tem um pouco de índio, né? Tem um pouco de negro. Tem holandês. Rolou um holandês, olha o olho. Portugueses. Índio com árabe. Neta de Síria libanesa. Judeus, né? São franceses. Italiano. Meu avô era italiano. De Gênova, minha avó. De família alemã. E recentemente eu descobri que eu tenho uma antepassada que é negra índio. Eu tenho cabelo crespo. Típico brasileiro. Quem tem cabelo crespo tem um pé na África. Negros, índios, portugueses e espanhóis. E tem uma mancha aqui também que é bem significativa pra mim. Eu sempre acho que isso aqui me remete a uma ancestralidade mais negra. Tem uma influência de uma índia colombiana. Evidente, né? Tá na cara. Tem de tudo na minha família, viu? Tchau. Tchau.